O que é que estão aí a olhar? Siga inteiro o vídeo 5 segundos, mas antes disso, clique no subscreve e já agora, subscrevem também os meus parceiros, porque eles são top! Como é que é maltinha? Aqui com o meu vídeo está a apresentar mais um play da game. Isto é um vídeo de aquisições, chegou tudo de uma vez, não estou a esperar de mais material, mais uma vez comprei a loja do Games and Stuff, do meu amigo Passos, passem lá, depois de mostrar trago novidades, tenho aqui material retro e também moderno. Vou começar por, nem sei para onde começar, posto um montinho aqui de lado. Primeiro, já que aconteceu no retrogaming, vão dividir umas capinhas protetoras, estão aqui, ainda não as abri, que é prontos para todos os jogos. Isto é para Game Boy e isto é para os jogos de Nintendo 64. É umas capinhas protetoras que assim não ganham de umidade, protegem os riscos e de pó e etc. Não vou pôr isto. Vamos por aqui de lá. Depois comprei, aqui não nos chegou tudo, mas o que tenho para mostrar o que tenho aqui. Comprei isto no Ebay, faltava-me, fora isso tenho que registrar agora num site de registro para saber a quantidade de jogos que já tenho. Que é um site que momento tudo registrado que tenho, quando chego, etc. Que é para não perder. Mas a traga é difícil de perder. Portanto, digo-vos já. Porque neste momento é que estou a condicionar mais centrado nisso, de ser os jogos de cores de todos os que tenho de cores, praticamente. Como você já ouvi no Mega Drive, comprei este aqui, o Grand Sime. Não está em mid-condition, mas está em boas. Ainda não experimentei este. Não joguei. Mas deve ser num jogo genérico de ténis. Não tenho manual. É só cortejado. Também dei 4 horas e meio por este jogo. Portanto, no Ebay. Já com Porto. Acho que foi bom negócio. Depois está tudo. Não conheço. Nunca joguei. Não posso falar muito. Parece que há algum bom grafismo. Falta saber se a jogabilidade disto é boa ou não. Eu gosto destes tipos de jogos que sejam rápidos. É muito choconérico. Sejam fáceis de jogar. Porque na altura era o que se queria na altura. Mas não deve ser mau. Os jogos de esporte no Mega Drive normalmente são bons. Portanto. Depois comprei aqui mais um Português Purple. Na escada foi o Lion King. Isto foi na loja do Games and Stuff. Quem sabe, quem conhece, sabe que eu já tenho este jogo. Mas não... É por aí. Também não tenho manual. Por isso não é por aí. Porque já tenho este jogo, não é? Vou-vos mostrar aqui também. Para saber que é original, já agora, destes jogos assim do Tectoy, O Cartuz tem de dizer isto. Alto. Tem de dizer isto. Tectoy, incómodo, brinquedo SA, produzido na zona de Franca de Mansos, Indrústria Brasileira. Tem de dizer isto. Tem de dizer... No manual tem... Quase não vou estar a abrir. Mas... Na caixa tem de dizer... Aqui umas coisinhas. Neste caso diz... Diz o que diz o Cartuz. Para o caso diz o que diz o Cartuz. E no manual... Mais não menos no manual tem um toco antes de Tectoy. Um código tipo de barra e uns númerozinhos. Prontos. Para saberes que é 100% original. Quem sabe que eu estou a dizer. Quem sabe que eu tenho esta coleção. Já feita, completa. Tudo tenho que estar a fazer por segunda vez. Para outro projeto. Que algum dia vocês talvez irem... Vem a falar. Se coube bem. Vou me levar. Neste jogo. Apesar de uma sombra da HDR também que está a dizer muito boa. A pressão da Master System. Para o sistema que é. Que tem... Tem metade dos beats. Para quem dizer. 8 beats. Tem uma qualidade de imagem. De som. Impressionante neste jogo. Só quem já jogou isto jogo na altura. Sabe o que é que estou a falar. Tem uma imagem bonita. Por acaso. Tenho... Vamos por aqui. Depois. Comprei também. Também na Watch Game & Stuff. O... 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 O My Hero. Não tem manual. Mas já é... Como eu digo. A segunda versão... Num... Num... Num que se ouís. Portanto. Está aqui. Está a um estado mais ou menos. Mas aí também não é por aí. Que eu quero só computar a segunda vez. Praticamente. Neste jogo. O que é que pode falar deste jogo? Este jogo. É aquele tipo de jogos que é... De looping. Este jogo não tem fim. Praticamente. Pronto. Tem fim. Se eu não me recordo. São três capítulos. No final do terceiro capítulo. Se não me engano. Ou terceiro mapa. Ou assim do género. É... Derrotas um... Tipo um boss. Um gajo. É um boss. Prontos. Que é... Um combate ao longo. E depois voltas ao início. Mas o início já começa a ser mais difícil. Por exemplo. Aparecem mais gajos. Aparecem mais objetos a disparar contra ti. E... Torna mais difícil terminares a looping pela segunda vez. E depois terceira, quarta... Por aí adiante. Não me recordo se tem tipo um parâmetro de final. Por exemplo. Acho que é... Cinco vezes. E depois mantêm sempre o nível máximo que é o cinco. E isso já não posso ter a dar certeza. Mas já é algo assim do género. Portanto. É um jogo engraçado. Mas não é um jogo... Que... Como é que é que explicar? Que recomendo a jogarem se tiver caro. Não. Se vocês ganharem isto baratinho. Podem experimentar a jogar. Ou até no meu motor. Se gostarem. Porque não é um jogo assim por aí fora. Depois comprei aqui. O Mega Games 6. Já tinha o cartucho. Portanto. Particamente. Comprei este. E vendi o cartucho. Porque é repetido. Isto é Boom 6. Boom 2. Isto praticamente é igual ao Mega Games 3. Acho que é isso. Mega Games 3. É. O Mega Games 3 tinha shows. Tem o... Qual é que tem? Não. Não é o 3. Não é o 3. Nada. O Boom... Vou olhar. Tentou confundir. O Mega Games 6. Boom 1. Ou o Boom 3. Agora não me recordas. Acho que é o Boom 1. É que é igual ao Mega Games 3. Pronto. Isto não tem nada a ver com o Mega Games 3. Esqueçam. Mas pronto. Estão aqui os jogos que trazem o... Eu já vou 1. 2. Allen Storm que é muito fixe. E mesmo o... Sprong. Estão todos jogos engraçados. Desde aqui o que gosto mais é o Allen Storm. Por isso. Está fixe. Não tem manual. Mas... Podem ver. Depois comprei. Já vai em 8 minutos. De uma forma. O NBA. O Tournament Edition. Que não tinha. Está completo. Quem não conhece o NBA. Que é... Espetáculo. NBA Jam. Eu não recordo. Se quando eu joguei este show. Se eu joguei o Tournament Edition. Ou se eu joguei a versão normal. Mas pronto. O Tournament Edition tinha assim... Umas coisinhas extrasitas. Não muda assim tanto coisa. Daquilo se eu... Primeiro é um jogo engraçado. Anda careta só. Não sei porquê. Mas pronto. Não é uma coisa muito cara. Mas anda careta. Pouco que é. Depois comprei. E pá. Tenho que pôr os potenciais nos choques. Porque já estão no cabralho. Comprei aqui o Missão Impossível. Em caixa. Podem ver. Ainda não joguei. Mas gosto do género. Eu gosto de jogos de Nintendo 64 muito fixe. Por acaso. É um género. Vou por aqui. Que gosto bastante. Depois comprei também aqui o Top Rally. Mas claro. Top Gear Rally. Este é o primeiro. Também tenho dois auguros. Mas não está aqui no vídeo. Acho que não. Este cheguei a jogar. E gostei bastante. Acho que tinha um grafismo bem porreiro. Por acaso. Gostei bastante este jogo. Este. Joguei um bocadinho. Gosto bastante o género. Mas gosto muito mais do snowboarding. Ou co-boarders. 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 É isso que eu ia dizer. Co-boarders gostas mais do que o 1080p. Snowboarding. Também encaixa. Prontos. Está engraçado. Tenho aqui este. Não gosto muito. Acho que é muito fácil os controles. Não é fácil. Carreira um tocozinho e um carro vira muito. É isso que eu ia dizer. É o B-Rally. O 89. É um bom jogo. Mas não... No resto não é algo conhecimento. Depois. Tenho aqui. O... Michael Owen. Que eu não era um craque. Um jogo normal. Desporto. Engraçado. Não é muito mau. Não é mau o jogo. Entretanto. E agora aí. Vou mostrar. Um jogo que arranjei super barato. Foi a 12 euros e meio. Que foi aqui o... Pokémon. A versão azul. Tinha aqui só um risquito aqui da capa. Vamos ver. Está bom. Está bom. Não tenho vinhos da capa. Apenas... Tentarem... Tirem... Tirar o autocon. Que já tinha aqui. E... Mas pronto. Doze paus. Vou para aqui do lado. E agora. Para terminar o vídeo. Comprei aqui três joguitos. Para a PS4. Um deles foi. Comprei hoje. Este que eu acabei de comprar hoje. Que foi... Não é edição que eu queria. Mas este tinha tudo incluído. O conteúdo. Portanto. Eu acabei por torcer que foi um RPGzito daqui. Que é o Torment. Com Teddy no bónus físico. E realmente tem. Eu não experimentei. Mas dizem que é bom. Contém aqui. A banda sonora. E vou estar a tirar. Mas tem aqui um mapa. Que ainda não foi aberto. Este é o mapazito. Portanto. Ou este experimento. Caralho é. Ou assim. Ainda este... Amanhã. Tanto mais tardar. Este foi um 10 euros. Acho que foi um bom preço. Por 5 euros. Comprei aqui o Battleborn. Que não está suado. Este é para a coleção. Não vou jogar. Battleborn. Aqui. Não gosto do género de jogo. E tal. Mas não... Há melhores. Há melhores. Um é por aí. Também é para a coleção. Por 5 euros. Este comprei por 10. Não vou abissoar também. Este... Vamos ver se não vou jogar a tempo. Porque tinha até um app alto para jogar. Que não comecei a jogar. Que é o readout. Que é do género. Showbite Speed Edition. Também está no WCV. 10 pavos. Comprei um show que vale a pena. É uma alternativa ao app alto. Se puderem... Se gostarem já não jogam uns dois. Prontos. Ficar com um ato assuntos assim. É isso só. Veio ter gostado do vídeo. 12 minutos. Até à próxima. E PEACE. Tchau. Tchau.